Hoje eu trouxe para vocês o padrão escrito desse bolinho colorido que ele é um chocalho. Então vamos lá para a receita? Se inscreva no canal. Agora eu vou ensinar a fazer o chantilly. Como eu estou sem a linha branca, eu vou fazer com a azul só para mostrar, tá bom? Então eu vou vir aqui, pegar a alcinha da frente que sobrou. Na parte azul e na bege vamos ter que fazer isso. Eu vou encaixar aqui a linha branca, né, que no caso seria a branca, mas a minha azul. Tá, coloquei a linha aqui na alcinha. Aí a receita está falando, três correntes. Então eu vou fazer três correntinhas. Um, dois, três. Depois, dois pontos altos no mesmo ponto da corrente. Então eu vou fazer dois pontos altos junto aqui, ó, na mesma alcinha que tá a corrente. Então um ponto alto. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Que vão ficar três pontos nessa alcinha. Próximo ponto, que é a próxima alcinha, vou fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. No próximo ponto, vou fazer três correntes. Pego a próxima alça e faço três correntes. Então, um, dois, três. Três correntes. E vou fazer junto com essa corrente, dois pontos altos, como lá no início. Ó, um ponto alto junto aqui, na mesma alcinha. Um, dois pontos altos. No próximo ponto, vai ser o quê? Um ponto baixíssimo. Depois, na próxima alça, vão ser três correntes. Um, dois, três. Depois, dois pontos altos junto com essa corrente. Uma, um ponto alto, dois pontos altos. Então, ele vai ficando assim, ó, o chantilly. Vocês vão fazer isso até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vai fazer um ponto baixíssimo e arremata. Tanto o chantilly do azul, como no bege. É dessa forma. Tanto o chantilly do azul, como no bege. Vou ensinar a fazer também a folhinha do morango, tá assim? Faça um anel mágico, mas não feche, deixando o anel largo. Então, vamos fazer um anel aqui e vamos colocar um ponto baixo dentro. Já tem um pontinho aqui, ó. Um ponto baixo e suba três correntes. Então, vamos subir três correntinhas, ó. Um, dois, três. Depois, faça um ponto baixo no primeiro ponto da corrente. Então, eu vou vir aqui, no primeiro pontinho aqui que subiu a corrente, vou fazer um ponto baixo. Vai ficar assim. Depois, faça um ponto baixíssimo no anel e suba mais três correntes. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no anel. E subir três correntes. Um, dois, três. Faça isso cinco vezes e fecha o anel mágico. Então, vamos fazer cinco vezes a mesma coisa e fechar o anel mágico. Vou vir aqui de novo, no primeiro pontinho aqui da corrente. Opa, onde iniciou e vou fazer um ponto baixo novamente. Agora, um ponto baixíssimo dentro do anel. E subo mais três correntes. Um, dois. Peraí que saiu. Três. Volto aqui de novo no pezinho da corrente, faço um ponto baixíssimo. Um ponto baixo, desculpa. Mais um ponto baixíssimo dentro do anel. Já temos três, ó. Três. Falta mais dois. Vamos subir três correntes. Um, dois, três. Novamente aqui no pezinho da corrente, faço um ponto baixo. Vou pro anel, faço um ponto baixíssimo. Já temos quatro, falta mais um. Então, um, dois, três correntes. Vou aqui no pezinho dela e faço um ponto baixo. Agora, finalizo com um ponto baixíssimo. Eu vou pegar aqui, ó. O pezinho da corrente que iniciou, eu vou pegar e fazer um ponto baixíssimo aqui. Pronto. Tem cinco gominhos, ó. Dois, quatro, cinco. Agora, eu vou pegar aqui o fiozinho e vou fechar a corrente, o anel mágico. Fechei o anel mágico, ficou assim. Aí, arremata essa parte aqui do anel, dá uma costurada e corta o fiozinho. E aqui, deixa um fio maior pra poder costurar a folhinha no morango. Depois, é só costurar no moranguinho. E aqui, deixa um fiozinho. O potinho do brigadeiro tá escrito com a linha lilás, faça seis pontos baixos dentro do anel mágico. Eu também tô sem a linha lilás, então, vou usar essa azul aqui de novo. Então, vamos fazer seis pontos baixos dentro do anel mágico. Um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, eu posso fechar o anel mágico. Vou fazer seis aumentos. Então, a gente marca. Fazer seis aumentos. Um aumento. Dois aumentos. Dois aumentos. Três aumentos. Quatro aumentos. Cinco aumentos. E seis. E seis. Depois, um ponto baixo, um aumento, pegando apenas as alças de trás. Então, nós vamos fazer um ponto baixo, pegando apenas a alcinha de trás. Um aumento, pegando apenas as alças de trás. Um aumento, pegando apenas as alças de trás. Um ponto baixo, pegando a alça de trás. Um aumento, pegando a alça de trás. Vamos fazer isso até chegar ali na marcação. Já volto. Agora, carreira quatro, seis, nós vamos fazer dezoito pontos baixos. Essa carreira, a gente pode pegar o ponto inteiro. Não precisa pegar só a alça, não. Então, carreira quatro até a seis. Carreira quatro. A forminha do brigadeiro já tá ficando, ó. Já tá fazendo o formatinho, já. Então, passa o marcador aqui pra cima. Aqui, agora, nós vamos fazer a carreira sete. Pegando apenas as alças da frente. Vamos fazer uma corrente. Uma correntinha. E dois pontos altos no mesmo ponto. Só na alcinha da frente, ó. Vamos fazer ponto alto junto com a correntinha aqui, no mesmo ponto dela. É parecido com um chantilly. Depois, um ponto baixíssimo, só na alcinha da frente. E aqui, no próximo ponto da frente, faz uma correntinha. E faz dois pontos baixos junto com essa correntinha. Um ponto baixíssimo na próxima alcinha da frente. A de trás vai ficando lá. Próximo pontinho aqui, próxima alcinha da frente. Vou fazer uma correntinha de novo. E dois pontos baixos. Dois pontos altos junto com a corrente. Um ponto baixíssimo. Ó, ela vai ficando já o formato, ó. Que bonitinho. As alcinhas de trás vão ficando aqui, ó. Marcando. Pra ele ficar dobradinho. Então, vai fazer esse esquema aqui, até aqui, a hora que chegar aqui. A hora que chegar aqui, você faz um ponto baixíssimo, nesse último aqui. E pode arrematar. Então, a forminha é assim. Para fazer o brigadeiro, aqui dentro da forminha, nós vamos pegar a linha marrom. Eu não vou terminar, que eu só vou mostrar como que faz aqui. Então, pegando as alças de trás, são as alcinhas da forminha que sobrou, ó. Essas alcinhas mais avantajadas aqui. Faça dois pontos baixos e um aumento. Então, vamos começar com a alcinha de trás. Vamos colocar a linha marrom. Opa. Tá, coloquei minha linha marrom aqui. Vamos começar a fazer. Então, são dois pontos baixos e um aumento. Um ponto baixo. Só pegando a alcinha de trás, que sobrou da forma. Dois pontos baixos. Agora, é um aumento. Vocês vão fazer isso até chegar no final e ir para o próximo. Só pegando as alcinhas, ó. Depois, a continuação dele é normal, que aí já vai estar na parte marrom aqui, que vocês vão continuar. Tá? E vai formando o brigadeirinho com a forminha. O que eu uso para fazer o chocalho? Esses potinhos que vêm glitter ou lantejoula, eu coloco miçanguinhas dentro, essas coisinhas de fazer bijuteria aqui, ó. Que o sonzinho sai bom. Eu passo o super bonder aqui, aquela cola bem forte, tampo para não soltar. E depois passo essa fita aqui de fechar a embalagem. Então, ele fica assim, ó. Fechar bem para não correr o risco da criança, quando sentar em cima do brinquedo ou jogar, o negócio não estourar. Então, se estourar, vai ter isso daqui para proteger. E as pedrinhas não caem. Ó. Fica assim. Nos chocalhos pequenos, eu uso isso. Ou então, aquele plastiquinho que vem com o brinquedo dentro daquele chocolate Kinder Ovo. Também dá para usar aquela bolinha que vem com o brinquedinho dentro. Também passa bastante fita nele, para não abrir, não correr o risco de soltar as bolinhas e a criança engolir. Nos chocalhos maiores, eu uso esse tubinho aqui que é de festa, que serve para colocar balinha, né, em festa de aniversário. Então, também uso miçanga dentro, miçanguinhas, que dá um barulhinho gostoso, ó. E também cubro isso daqui com fita, aí fica desse jeito. Com bastante fita e super bom ler na tampa, para não correr o risco de abrir. E é só colocar dentro do brinquedinho e coloque enchimento em volta, para não machucar a criança. Você enche com enchimento e coloque ele no meio. Então, é isso que eu uso para fazer os chocalhos. Para as bochechas, eu colei feltro e o olhinho eu bordei com linha preta de costura. Então, esse é o barulhinho que faz depois de pronto o chocalho. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva e não esqueça de deixar o like. E até a próxima receita.